e que qualquer um que queira ensinar, qualquer um que quer aprender, possa se encontrar e fazer isso acontecer. Isso nos anos 70, até um pouquinho antes dos anos 70 ele já falava isso. A proposta dele conta com quatro coisas, que eu acho que vão ser muito familiares hoje. Serviços de consulta a objetos educacionais, acesso a bens comuns, ele fala de bens comuns já naquela época também, ou seja, você ter acesso a esses recursos é essencial, uma coisa externa que você pode trabalhar, que você pode trabalhar em grupo, intercâmbio de habilidades, ele diz identificar competência e habilidades no sentido de que as pessoas possam identificar alguém que tenha uma competência, uma habilidade, algum skill, alguma coisa que eles queiram ensinar e que você queira aprender, e vice-versa. Então você achar alguém que tenha aquela competência, aquela habilidade, aquele conhecimento que você quer partilhar e ajudar a construir. Criar uma rede de comunicações para que as pessoas possam se encontrar, que antigamente era muito difícil de fazer, e muito caro, e um serviço de consulta a educadores geral, ou seja, que você pudesse entrar online e descobrir quem são essas pessoas. Então você achar os recursos, achar as pessoas, e achar pessoas com interesse em comum para poder trabalhar junto. Parece absolutamente trivial, hoje em dia, pensar nesse tipo de coisa como uma coisa banal, que a gente pensa que é óbvio, mas isso já está há muito tempo que as pessoas querem que isso aconteça, a gente não tinha estruturas para fazer isso funcionar. Então, efetivamente, baseado nesses princípios, se você pegar esses princípios já que ele falava, e outras pessoas também falavam de coisas desse tipo, ele explicitamente falando de educação, você percebe como essa estrutura que já nos anos 70, nos anos 60, as pessoas tinham ideia de fazer, ele falava de fazer, por exemplo, em vez de ter um canal de distribuição central de vídeo, de ter um lugar onde as pessoas pudessem ir lá, pegar o VHS e levar para casa, que fosse comunitário, que você tivesse estradas, que pudessem cortar o país inteiro, que as pessoas pudessem se comunicar. Ele estava pensando em estruturas físicas naquela época. Hoje a gente pode pensar disso de uma maneira muito diferente, é óbvio. Então, baseado nesse princípio de que a gente não perde estruturas e configurações anteriores, e que a gente tem uma estrutura diferenciada hoje para fazer esse tipo de conexão funcionar, a evidência do que acontece na educação é um pouco diferente do que a gente normalmente pensa, dessa coisa evolutiva. Eu vou dar três exemplos para mostrar isso. Um exemplo, exemplos concretos, coisas que estão acontecendo. Um exemplo é a Universidade de Recursos Educacionais Abertos, ou ERU. É uma universidade que nasceu de um consórcio, de uma série de universidades já formais, principalmente da Austrália, Nova Zelândia, tem gente da Índia, tem algum pessoal das Ilhas do Pacífico. São universidades formais, grandes universidades, que se juntaram para criar cursos em comum, que as pessoas possam acessar gratuitamente, e elas vão pagar pela certificação. Então você pode fazer esse curso usando os recursos em comum, recursos abertos, por isso se chama recursos abertos, eles vão montar toda essa estrutura de recursos abertos, e você pode fazer esse curso, e aí ir para uma dessas universidades conssociadas e falar, eu quero fazer a prova, o teste, a avaliação, o que quer que seja, para você me certificar e sair com o diploma ou o certificado daquela instituição. Nesse caso, a gente tem uma configuração relativamente simples, não muito diferente do que a gente conhece no ensino tradicional, no ensino superior. Vai ter um professor, um grupo de professores, os alunos trabalhando em torno de recursos, dialogando entre si. Enfim, nada muito complicado. Mas começa a ter essa interação entre os alunos em uma configuração um pouquinho mais complexa. Um outro modelo que quebra um pouco a noção de espaço da escola é o que a gente chama de e-service, que é aprendizado comunitário, e-learning, service learning, não tem uma tradução muito legal para service learning, mas é um aprendizado comunitário que ganha um potencial muito bacana usando as redes também, que é um formato onde você tem a mesma estrutura também do ensino superior, ensino básico que seja, em torno de recursos, mas os alunos têm uma ação em locais onde eles estão fisicamente localizados. O que acontece? A gente teve uma experiência bacana disso por alguns anos com os Estados Unidos e Brasil. A gente dava curso para quatro, cinco localidades diferentes, e os alunos tinham projetos específicos nas escolas com as quais eles trabalhavam na região onde eles estavam. Então, o curso era um curso em comum. As pessoas se encontravam, trocavam ideias, batiam papo, discutiam seus projetos, mas o ponto de ação de cada um é na sua própria localidade. Então, você não fica enclausurado no espaço digital, você não fica enclausurado no espaço físico, porque as pessoas não estão colocalizadas, mas cada um tem uma experiência radicalmente diferente de aprendizado, baseado no parceiro local que eles têm, pode ser uma escola, um grupo comunitário, o projeto que eles escolheram fazer, mas estão conectados também nesse espaço em comum para discutir, para tocar experiências. Você também quebra um pouco a noção de espaço da escola sem pensar em uma maneira radical de destruir a escola e ter que derrubar as paredes. Começa a expandir um pouco a noção e muda um pouco a configuração. Vou usar o exemplo do Mock, que o Marcelo vai falar muito mais para a gente amanhã. Eu vou dar só como exemplo rapidinho de outra estrutura que é bacana, que está acontecendo online, que é a estrutura do Mock, que é muito mais descentralizada, muito mais radicalmente descentralizada, onde você também pode ter uma série de pessoas que ensinam, que não necessariamente são as mesmas pessoas, mas tem alguém que está facilitando aquela discussão, você tem uma série de recursos que podem se expandir ao longo do curso e você tem alunos trabalhando, que às vezes em grupos paralelos ao curso original. Então, monta-se uma estrutura original para que as pessoas possam discutir, que é esse miolo aqui, mas as coisas evoluem de uma maneira que os próprios alunos, os pós-participantes, podem também trazer novos recursos que não estavam contemplados no curso original, formam seus próprios grupos de estudo, não grupinhos de estudo, eles literalmente saem fora do curso e vão trabalhar no que eles querem, o que interessa para eles, e no final das contas, quem avalia o resultado são os próprios alunos, que eles dizem se eles aprenderam o que eles queriam aprender ou não. A filosofia por trás do Mock não me interessa nesse caso, o que me interessa é que a gente comece a ver como essas configurações começam a se conectar. Você não tem uma coisa muito diferente, na verdade, você começa a ver amálgamas dessas configurações se juntando. Então não é difícil a gente imaginar como essas configurações começam a se expandir, na verdade, como elas começam a se conectar e não suplantar. Não é complicado imaginar, e na verdade é muito real imaginar em alguns contextos, não necessariamente no contexto do Brasil, onde você pode ter uma sala de aula, um professor, numa sala de aula com recurso, com livro didático, que participa, por exemplo, de uma Mock, enquanto ele está em uma sala de aula, ou que tem um projeto de service learning com seus alunos em outro lugar. Quer dizer, essas coisas, essas redes de quem está aprendendo, quem está ensinando, começam a se conectar. Na verdade, elas são conexões de configurações que a gente já conhece relativamente bem. Tem um aluno que está estudando sozinho em casa, tem um cara que está participando de uma Mock, tem um outro que está participando de um curso de service, mas ele também está na sala de aula, e o professor está no ensino superior à distância, quer dizer, essas coisas vão começando a se conectar. E essas configurações, essas múltiplas configurações, é o que eu acho que é a base de uma educação aberta. A definição que eu usei é uma definição que um professor meu usava para um termo que se chama blended learning, que quando começou a educação à distância, a gente começava a falar muito sobre possibilidades de interação, tanto no presencial quanto à distância. Como é que a gente faz um curso, um modelo da UAB, da Universidade Aberta do Brasil, por exemplo, que é onde você tem polos e também tem interação online, quer dizer, você tem interação presencial e interação online, apoio presencial. Blended learning nasceu nesse sentido, de tentar investigar essa possibilidade. E baseado nessa definição, eu peguei essa, que é uma definição de trabalho, mas acho que é mais para a gente discutir. que é fomentar ou ter à disposição variadas configurações de ensino-aprendizagem, mesmo quando elas aparentam redundância, reconhecendo a pluralidade de contextos e possibilidades educacionais. Ou seja, não cabe a quem está desenvolvendo dizer para você quais são os contextos apropriados e as configurações apropriadas de ensino. Cabe a quem quer ensinar proporcionar o máximo de opções para que essas configurações tenham disponíveis para você aprender da melhor maneira possível no seu contexto. E isso implica em você quebrar um pouco as barreiras de espaço da escola, implica em quebrar um pouco o que significa ser um recurso formal de ensino e aprendizagem também. Então, essa é uma definição de trabalho para a educação aberta. Na questão dos recursos abertos, eu estou finalizando, a razão que isso é importante na área de recursos educacionais abertos é porque a gente não consegue ter essa massa de distribuição de recursos e essa pluralidade de contextos, de configurações de ensino-aprendizagem, se a gente não deixa esse ciclo funcionar. Se a gente vai continuar dependendo dos mesmos recursos produzidos pelos mesmos atores, da mesma maneira, a gente não consegue fazer com que esses recursos se expandam de uma maneira que essas configurações apareçam. A gente vai ter sempre os mesmos modelos de ensino-aprendizagem que a gente sempre teve, as mesmas configurações. Então, os recursos abertos não são só um elemento, mas acho que eles potencializam, eles tendem a potencializar essas possibilidades de configurações de ensino-aprendizagem. Então, se você deixa as pessoas, cria estruturas para as pessoas buscarem, relacionarem recursos, criarem coisas novas e compartilharem, você cria esse círculo virtuoso de produção de recursos, que ajuda a criar esses contextos locais, essas possibilidades novas de configurações de ensino-aprendizagem, que as pessoas possam engajar com esse material em contextos muito diferentes. Às vezes impresso, às vezes online, às vezes em outros formatos, abertos. Facilidade de mexer nesse curso permite que essas configurações apareçam. Então, essa relação da educação aberta com réa é muito estreita. Se a gente não tem esse ciclo contínuo de produção, reprodução, adaptação para os contextos locais, a gente acaba tendo padrões muito fixos de ensino-aprendizagem. E, para finalizar mesmo, eu acho que uma coisa que eu falei e ninguém contestou, queria que eu contestasse, porque não é a minha área especificamente, mas talvez a gente precisasse debater um pouco mais. Eu acho que essa questão, para mim, claramente, o que está acontecendo de modificação nas estruturas da escola não vem das estruturas da escola. O que não é historicamente incorreto, mas eu gostaria que fosse. Eu gostaria de estar errado. Eu acho que o que está acontecendo, mais uma vez, que está ajudando a modificar as estruturas da escola com maior força, está vindo do espaço da cultura livre. Nós estamos nos apropriando, não tem nada de errado com isso, estamos nos apropriando de toda uma filosofia, de uma metodologia de cultura livre para fazer essas transformações na escola. Eu não acho que a gente está conseguindo fazer com que essa flechinha aqui da direita seja tão grande quanto a flechinha da esquerda. Não acho que isso é errado, acho que isso é muito bom. No final, estamos todos inseridos no mesmo ambiente, a escola é um espaço que faz parte daquilo. Mas eu acho que, no final das contas, a gente está aprendendo muito mais com o que o pessoal da cultura livre está fazendo e se inserindo no espaço da escola. E nesse embate, essas configurações aparecem. Nessa medida que a gente começa a trabalhar com espaços que são não formais, como o Nelson falou ontem, informais de ensino, começam a fazer essas trocas, começam a ficar muito mais rico o espaço formal de ensino também. É isso. Como também semi-mediador dessa mesa, a gente continua com as duas outras apresentações e a gente vai pegar perguntas, comentários, bater papo sobre tudo. Guardem as inúmeras perguntas para a gente fazer daqui a pouquinho. Pessoal, bom dia. O Theo já me apresentou. Meu nome é Mari. Eu estive, durante seis anos, na chefia do Departamento de Educação Básica, da Secretaria do Estado de Educação, em um governo que queria fazer ações diferenciadas no sentido de uma perspectiva mais crítica da educação. Então, a gente pôde, com uma vontade política, desenvolver algumas ações e que depois a gente, amadurecendo e verificando, inclusive a própria, o pessoal, a Bianca, a Carolina, na pesquisa, identificaram o Folhas como uma ação de recursos educacionais abertos. Ela não nasceu com uma ação de recursos educacionais abertos, mas nasceu com o conceito, na realidade. Ela sempre foi pensada no material e numa experiência que pudesse disponibilizar a todos aquilo que foi construído na esfera pública. Tinha essa percepção desde o início. Então, ela já vem com a cara do Recursos Educacionais aberto, sem o conhecimento, mas com uma vontade política. Eu acho que aí a gente ganha. Então, foi nesse período, de 2003 a 2012, opa, 2010, desculpem, eu que errei ali, e nós tivemos um momento onde o Folhas, ele é entendido como uma política educacional, de disponibilizar os recursos educacionais abertos, mas, ao mesmo tempo, de produzi-los pelos professores da rede. Então, eu vou contar muito simples o que é. A gente definiu um formato, a Secretaria da Educação, junto aos seus técnicos, os pedagógicos da disciplina, nós definimos um formato de produção. Esse formato, nós passamos a todos os professores, lá na rede é de mais ou menos 70 mil professores, e disponibilizamos ele como um processo de formação continuada. O Folhas, ele é um processo de formação continuada. O professor, e lá nós definimos como, acho que um pouco o Theo falou isso, o professor, ele vai no processo de formação continuada que ele se sente melhor, ele busca possibilidades de formação. Então, nós tínhamos o Folhas, mas nós tínhamos o grupo de estudo, nós tínhamos as formações mais centralizadas, com simpósios, nós tínhamos trabalhos lá na escola, descentralizados, entendendo o espaço da escola como um espaço de conhecimento. Então, o professor, ele se inseria nos processos de formação de acordo com a sua característica, sua necessidade, sua possibilidade. E o Folhas era um desses processos, que nada mais era que, naquela época ainda, sem o recurso online, nós iniciamos com o professor produzir um texto, esse texto dentro da escola passava por um processo de produção colaborativa. Então, eu tinha que validar o meu texto junto com um colega da minha área, da minha disciplina. Depois, ele passava por um processo de validação nas regionais, nós temos regionais lá, nós temos regionais, são 32 regionais, onde tínhamos também pessoas técnicas que poderiam olhar para aquele material, dar sua sugestão, voltavam para o autor. E esse vai e volta de produção colaborativa, no sentido de chegar a publicar o material. Na publicação, o professor tinha seu avanço na carreira, porque ele fazia parte do processo de formação continuada, então tinha avanço na carreira, e, consequentemente, esse material nós disponibilizávamos para todos os professores que tinham interesse em trabalhar com aquele material. Então, o formato dele dava essa condição, sempre o texto partia de um problema, porque o Folhas foi pensado para o ensino médio, no começo, que nós queríamos desafiar os alunos, então partia sempre de um problema, um problema contextualizado, um problema que suscitasse a necessidade de investigação, de se eu sei resolver esse problema. Ele não tinha a perspectiva de finalizar a discussão do problema, mas sim de trazê-la à discussão para o debate. Do problema vinha toda a discussão teórica sobre ele, de atividades, relações interdisciplinares. Esse conhecimento não é dessa disciplina, na realidade, é na relação das disciplinas que você tem o conhecimento na totalidade. Então tinha essa perspectiva também interdisciplinar e tinha que estar contextualizado, com referências, que pudesse disponibilizar o material para outros professores da disciplina para também trabalhar dentro da sala de aula. Aí nós tínhamos todas as limitações do material impresso. Então ele ia impresso para as regionais, voltava impresso para o professor, depois ia impresso de novo, chegava na secretaria impresso, era analisado. E nesse interim, nós começamos a ter o acesso e a disponibilidade online. Então a definição é um processo de formação continuada dos professores por meio de produção colaborativa, o texto eu já falei para vocês do formato, de conteúdos pedagógicos que constituíam material didático para os alunos, porque nós fazíamos, escrevíamos, o professor produzia na linguagem para o aluno. Então o foco era o aluno leitor, aluno do ensino médio. Então já tinha uma linguagem específica. E, ao mesmo tempo, ele trazia um apoio para o trabalho do docente em sala de aula. Lembramos que naquela época nós não tínhamos o livro didático para o ensino médio, no Programa Nacional do Livro Didático. Nós não tínhamos o ensino médio, ele era, naquele momento, o primor pobre de toda a questão financeira, o FUNDEF. Era o FUNDEF só para o ensino fundamental, não tinha o FUNDEF, que dava conta do recurso para o ensino médio também, educação infantil. Então nós tínhamos limitações de financiamento e também era o início de um processo forte de acesso ao ensino médio, que até então também nós tínhamos dificuldade. Até hoje nós sabemos que de 15 a 17 anos nós temos apenas 50% dos nossos alunos de 15 a 17 anos no ensino médio. Ainda temos uma defasagem muito grande. Essa é a média nacional. Lá no Paraná nós estamos um pouquinho mais avançados nesse sentido. Então nós tínhamos que, como política pública, disponibilizar formação para os professores, disponibilizar material para os alunos, mas privilegiando o professor. Porque quando ele produz, ele pesquisa, ele estuda, ele discute o conteúdo e isso com os seus pares, com as pessoas que estavam nas regionais, com as pessoas que estavam na secretaria. Isso faz com que ele se forme. Era uma maneira de formar o nosso professor. Então a ideia é estimular a produção colaborativa dentro da escola, proporcionando espaço dinâmico do estudo, pesquisa onde os professores pudessem trocar experiências, discutir encaminhamentos e produzir conhecimento. Esse era o foco do Folhas. Objetivos da política. Produção e publicação de recursos didáticos pelos professores da rede estadual. Disponibilização de recursos didáticos gratuitamente aos estudantes e alunos, em forma de livro didático público, que eu já vou falar um pouquinho. E, se não na versão impressa, a publicação. Daí nós criamos um sistema onde o professor postava os seus folhas. Nós fazíamos todo o processo de validação pelo sistema. E, quando observávamos que ele poderia ser disponibilizado, nós fazíamos a publicação do Folhas em um sistema onde todos os professores tinham acesso. Eu sou da educação física, eu vou lá, eu quero o ensino médio, clico no ensino médio. Qual é o conteúdo? Dentro dos conteúdos das diretrizes curriculares do Estado. Nós já tínhamos um direcionamento também que o professor tinha que produzir, pensando nas diretrizes, pensando na concepção, que, naquele momento, também estava em plena construção. Então, nós já também, era outra forma de garantir que o professor estivesse discutindo as diretrizes curriculares estaduais. E, para pesquisa, eu vou lá, eu quero um conteúdo de ginástica, eu clico, pego, aqui tem um Folhas que discute a ginástica. Na perspectiva daquele professor, eu imprimo, coloco, agrego ali o que eu quiser, do meu conhecimento e trabalho em sala de aula. Essa era a ideia. Uma resistência, no início, dos professores, com certeza, que é o medo da mudança, o medo do produzir. Nós percebíamos muito claro nos professores aquela coisa que nós sentimos quando estamos fazendo mestrado, quando estamos fazendo, você falou em banco, que é você entregar o seu texto para alguém ler, esse receio, essa coisa da dúvida, se está correto, se não está correto. Então, isso era uma outra característica que nós queríamos romper. A escola tem, vamos trocar, vamos produzir junto, vamos discutir, vamos estudar. E outras políticas dentro da gestão que davam essa sustentação. Por exemplo, a aquisição de uma biblioteca do professor, que desse sustentação teórica para que ele fosse lá na biblioteca da escola, pudesse discutir o tema, pudesse estudar. Então, trazer para dentro da escola essa questão da pesquisa, do estudo, porque o que aparece é que a questão da pesquisa fica só na universidade, só é uma questão mais da academia. Então, nós queríamos, naquele momento, romper isso e disponibilizar, entender e fazer com que o professor entendesse que ele tinha que continuar estudando, que ele tinha que continuar pesquisando, que ali era aquele espaço. A escola é também esse espaço. Então, é isso que eu falo. Desenvolvimento é uma cultura de pesquisa que seja capaz de inovar o conceito de capacitação. Além da cultura de pesquisa, também a inovação do conceito de capacitação, que é, a gente fala em capacitação quando você está em uma gestão, o professor já entende o que é. É isso que nós estamos aqui. Eu falando, todo mundo escutando e acabou. Fim. Não era isso que nós queríamos. Então, todas as nossas formações, a maioria delas, não vou falar todas, porque também a gente acha importante o simpósio, uma pessoa, um especialista falando. Não é isso. É aquilo que vem a mais. Não é tira um, coloca outro. Agrega de acordo com a necessidade. Então, em vários momentos, nós fizemos itinerâncias no Estado onde a gente ia até a sala de aula conversar com os professores daquela região. Esse olho no olho também necessário num mundo todo tecnológico. Então, são momentos de acordo com as nossas necessidades. E aí, nós tínhamos, em 2005, folhas produzidas. A gente já estava com folhas, não muito, muitos folhas. Nós tínhamos necessidade de disponibilizar para os alunos do ensino médio material didático. E daí surgiu a ideia do livro didático público. Quem tiver interesse, entra. Só colocar livro didático público, aparece ele. Ele está, claro, disponível. Já foi, inclusive, em várias versões. Cada vez que eu entro, tem alguém que se apropria e coloca uma versão. É muito legal isso. E a gente produziu o livro. Convidamos, fizemos um grande processo de divulgação. Quem tinha interesse de produzir? Tinha que ser no formato folhas, quem tinha interesse, professores da rede. Estabelecemos alguns critérios, que tinham experiência no ensino médio, tinha mais de dois anos de rede. Então, estabelecemos alguns critérios que estavam à condição de ele escrever e de conhecer já a nossa rede. 500 professores se inscreveram. Dessas 500 inscrições, nós selecionamos 60. 5 por disciplina. As 12 disciplinas, outra perspectiva. Acho que é interessante valorizar todas as disciplinas. Geralmente, tira-se educação física, arte, sociologia, filosofia. Por mais que agora a sociologia e filosofia estão em alta, mas é porque tem lei, mas tira. E deixa só aquelas que eles entendem que são as disciplinas fundamentais. Então, nós tiramos essa ideia de toda a nossa política. Esses professores ficaram afastados de sala de aula com 40 horas de dedicação semanais para produzir, cada um, aproximadamente cinco folhas. Dividimos os conteúdos estruturantes do ensino médio. Os professores ficaram durante esses seis meses. Produzimos, convidamos, contratamos consultores das instituições de ensino superior, valorizando, sim, o conhecimento das universidades, e valorizando, sim, os professores que ali fazem, mas para garantir todas as questões conceituais, para qualificar o texto também de questões atuais. E eles passaram esses seis meses produzindo. Depois da produção, nós colocamos na rede para que fosse feita crítica, sugestões. Me lembro da Associação dos Idosos, questionando que tinha que ter alguma coisa com relação no livro de sociologia. Nós resgatamos o livro, colocamos essa questão, essa discussão, então foi muito interessante. E outros também aspectos que nós acatamos, que trouxeram de contribuições nesse momento. E distribuímos para todos os nossos 450 mil alunos, cada aluno recebeu 12 livros. Então, o pressuposto da dinâmica do trabalho era o quê? O ousadia da criatividade. Nós estávamos bem, tirando o formato do problema, do texto discutindo o problema, com as questões conceituais, da relação interdisciplinar. Então, nós fazíamos encontros onde todos os autores... Ah, não dá para se trabalhar com esse conteúdo aqui nessas relações interdisciplinárias. Eles olhavam as relações que os professores estavam fazendo. Então, tinha esses encontros. Tinha encontros por disciplina e também tinha encontros com todo o grupo de autores. Fizemos vários durante esses seis meses. A experiência de sala de aula, trazendo o professor que estava lá no dia a dia, que sabe o que está acontecendo, que tem essa interlocução direta com o aluno dessa idade, sabe do que está falando, e conhece a sala de aula. E eu acho que aqui tem também um ponto importante, rigor e disciplina na questão, mesmo na questão da pesquisa, na questão do texto, na questão da disciplina, do tempo de produção. Então, nós fomos bem rigorosos nessas questões que, claro, qualificam o texto e garantem a qualidade. Então, nós tínhamos essa produção colaborativa do livro didático público. Então, nós tínhamos professores, autores, sempre falando com os consultores e com os técnicos das disciplinas. E, como eu falei, ele foi disponibilizado durante três meses para sugestões e nós fomos incorporando as sugestões. Depois fizemos o processo de editoração e todo o processo de impressão que o valor é muito, mas muito mais baixo que o valor que a gente tem aí no mercado. Aqui, aspectos pedagógicos elaborados a partir das diretrizes curriculares estaduais. Então, nós já tínhamos uma intencionalidade. Ele já estava sendo produzido para que a gente garantisse também a diretriz em ação na escola, porque daí o professor tinha isso. Nós tínhamos o instrumento fundamental de implementação das diretrizes e o recurso didático para o aluno, que, na época, não tinha disponibilidade nenhuma de nenhum recurso, depois que o PNLD também avançou. A gente fala... Temos várias críticas sobre esses programas de livro didático, mas a realidade ainda no país é que nós temos lugares e temos necessidade da disponibilização de materiais para os nossos alunos. Isso eu falo em um estado que já tem, já avançou bastante, mas a gente tem ainda regiões que não têm acesso a nada. Então, eu acho que não podemos também romper com aquilo que o Theo falou, é coerente. A gente tem que ir adequando as necessidades, agregando outros recursos, mas, naquele momento, o ensino médio precisava de material, precisava de encaminhamento. Eram xerox totalmente desvinculados, não tinham uma linha condutora, precisava da diretriz. Então, o professor chegava... Hoje eu ouvi um xerox, achei interessante, vou pegar. Faltava um direcionamento, faltava uma diretriz que desse o caminho. E, com certeza, o livro pode ser um, pode, mas não é o único. Nós temos que entender livro como não é o único recurso. Infelizmente, ainda nós temos professores que fazem o planejamento utilizando só o sumário do livro didático, mas não era essa a intenção, até porque o nosso sumário não garantia isso. Os sumários, que vocês vão poder lá ver, é o título do Folhas. E no título do Folhas não dá aquela coisa do conteúdo, então não consegue fazer. Isso trouxemos... Tivemos várias críticas dos professores que já estavam acostumadas com aquele livro tradicional. Isso foi bacana, romper, discutir o livro. A minha dissertação, depois eu fiz na discussão do livro didático e teve um relato que eu gosto de comentar, inclusive está na dissertação, que diz assim, um professor de história, o livro é bem novo, é interessante, traz temas atuais, mas nós temos que estudar. E isso, para mim, garantiu todos os anos de dedicação na gestão, porque se tem que estudar... É isso mesmo, tem que estudar. Então, se tem que estudar é porque a gente precisa estar sempre estudando, é isso que é a nossa profissão, e de todos, a gente tem que estar sempre inovando. E aí, ele é composto por um texto de apresentação de cada capítulo, os Folhas, como eu já falei, partem de um problema e são escritos com base em referência bibliográfica específica da disciplina, numa linguagem que busca contextualizar o conteúdo e fazer as relações interdisciplinares. E também tínhamos atividades e debates propostos no livro. Então, aqui, rápido, depois a gente abre para o debate, para finalizar, isso que está colocado ali, esse texto, eu vou ler para todos nós, é o que tem um parágrafo da apresentação do nosso livro, feito pelo secretário, na época, Maurício Requião. Nesta caminhada, aprendemos e ensinamos que o livro didático não é mercadoria, e o conhecimento produzido pela humanidade não se pode ser apropriado particularmente mediante a exibição de títulos privados, leis de papel mal escritas, feitas para proteger os vendilhões de um mercado editorial absurdamente concentrado e eletista. E na capa do nosso livro está escrito assim, na capa, na contracapa, esse livro é público, está autorizado a sua reprodução total ou parcial. Então, a gente fez questão de, na apresentação, contar como é que ele foi produzido, valorizar os professores da rede que tinham o seu nome, da escola que eram, do município que eram, em todas as folhas produzidas, mostrar para o nosso corpo docente que é possível, sim, o professor produz, tirar essa ideia que só se produz na academia e valorizar o corpo docente, porque valorizando o corpo docente, a gente tem a possibilidade de, quando eles acreditam, eles vão atrás, estudam, pesquisam. E foi essa a ação. É agora contar para vocês que está assim. Depois da primeira edição, nós distribuímos 450 mil livros, depois distribuímos a segunda edição esse mesmo quantitativo. O livro não saía mais do que impresso, um real, um real e pouquinho. A gente é bem diferente da impressão. O custo dos autores. É só a gente calcular aí 40 horas semanais de um professor do Estado durante seis meses, mas também não era essa a ideia. Os professores que aceitaram sabiam que era pela vontade de escrever, porque ficaram seis meses afastados fazendo esse trabalho. Disponibilizaram os direitos patrimoniais nesse sentido, os direitos autorais todos preservados. E o material foi discutido. tivemos revistas famosas que questionaram, tinha ideologicamente, porque tinham de esquerda propondo questões ideológicas que não poderia, que dizem que o livro, na visão deles, tinha que ser neutro, como se isso pudesse, existisse. E foi polêmico, e o bacana de tudo isso é que nós fizemos o lançamento, o ministro da Educação esteve presente, o Fernando Haddad, na época. Lançamos, polemizamos, inclusive tivemos uma grande discussão junto com a Associação Brasileira de Editores de Livro, que fizeram divulgação dizendo que nós estávamos querendo entrar no mercado editorial, toda essa questão, tirar o espaço deles. Foi todos esses enfrentamentos que nós pudemos fazer porque nós tínhamos uma vontade política e um entendimento de que era uma política pública atrelada aos interesses dos menos favorecidos. Só por isso que deu certo. É isso, pessoal. Obrigada. Bom dia. Bom, ontem, Théo me pediu e Bianca me pediram para sentar aqui na mesa de abertura e eu terminei falando praticamente as coisas principais que eu tinha pensado falar agora de manhã. Então, eu só vou pegar carona das duas falas de Théo e de Mary Lane e queria fazer dois rápidos comentários deixando um abraço para a nossa turma lá da Bahia que está nos acompanhando. Se é que está funcionando já direitinho, agora? Então, nós estamos com um grupo grande de colegas que estão trabalhando no projeto um computador por aluno na formação dos professores e que gostaria, o grupo gostaria todo de estar aqui, mas só puderam vir Luciana e Daniel que estão aqui presentes. Então, eu queria fazer dois comentários, um na fala de Théo e outro na fala de Mary Lane e a partir daí correu um risco enorme de fazer uma coisa que se ficar chata a gente para é que a gente acabou de produzir e peguei hoje pela manhã um videozinho de 15 minutos se você é rápido porque se não o Théo me corta eu já pedi mais cinco de prorrogação do projeto RIP com memória da educação que nós estamos tocando lá na Bahia e que de fato é o projeto que no meu ponto de vista um pouco materializa para nós isso que a gente está trabalhando em termos da questão da cultura livre do fortalecimento do professor e dos RERS. Com relação ao que o Théo falou eu estou plenamente de acordo eu acho que a questão da cultura livre está dominando e está pressionando da mesma forma até o que eu acho que a presença das tecnologias na escola é mais por pressão da indústria do equipamento do que por desejo dos professores. isso lamentavelmente. Então a nossa luta e a nossa luta não como a gente diz lá na Bahia de hoje é de que isto tem que entrar na escola por uma pressão dos professores por um desejo dos professores e não da indústria dos equipamentos. Vejam de que nós não tivemos manifestações contundentes da questão dos tablets o que seria óbvio que todo menino todo jovem quer ter um iPod um Galaxy um qualquer coisa dessa e os professores não mobilizaram-se inicialmente e antes disso o Ministério tomou a iniciativa obviamente que por uma pressão da indústria dos equipamentos que quer vender mais tablets e não há e aprendido a lição com a política do livro didático nada melhor do que vender equipamentos também porque é um mercado que sustenta uma indústria a indústria editorial hoje é praticamente sustentado o capítulo de Carolina e todo o trabalho do Gepopay que ontem foi falado aqui por Cristiano mostra claramente isso então eu acho que é isso mesmo a cultura livre ela está pressionando a questão da educação aberta mas muito 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 mais eu acho que está mexendo com a ideia de colaboração que a educação lamentavelmente foi perdendo ao longo do tempo por conta da mercatilização da educação mas não é a mercatilização só do sistema educacional com o processo de privatização é a mercatilização interna dos processos educativos em sala de aula quer dizer é a lógica mesmo do comprar vender conteúdo da interação entre ciência e saberes quer dizer o que pontos de cultura terminam fazendo enquanto políticas públicas é mostrar que cultura é não era mostrar porque agora não é mais com esse atual ministério da cultura e bem falou ontem Serginho Amadeu é mostrar de que a cultura se dá em diversas instâncias e não só aquela cultura do C maiúsculo da música clássica das cantoras etc e tal então é a questão da integração e do recuperação das diversas linguagens e dos diversos suportes eu quando vejo e lembro que o ministério da cultura teve a coragem de propor a proposta de editais orais pelos índios então ia um técnico do ministério da cultura para o índio fazer seu projeto oralmente porque se a cultura dele é oral quando você pede para ele colocar isso num papel formatado com cara de projeto é claro isso você muda completamente toda a concepção Marilene Marilene colocou Marilene colocou de que o projeto começou sem ser ré e eu acho que é isso que é o bacana porque o ruim será se as pessoas hoje começarem a pegar uma onda de ré só porque ré virou uma palavra que é o Nesco cunhou e que virou moda e que nós lançamos um livro sobre ré essa última parte é boa claro porque nós lançamos um livro sobre ré ré vai pegar mas não é essa a questão há muitos anos há muitos anos nós de educação defendemos que o professor tem que ser produtor tem que ser um intelectual produtor capaz ele tem que ser ele tem que ser uma liderança política uma liderança acadêmica eu falei isso ontem fortemente em 1985 no meu capítulo no livro tem um link para um videozinho pré-histórico horrível gravado em VHS não era na verdade gravado e editado em VHS sobre os nossos encontros dos livros didáticos da Bahia em 1985 onde a gente já fazia rede não tinha internet nem pensávamos e compreendíamos numa forte articulação política de que o professor tinha que mexer nessa questão dos livros didáticos e em 1986 e em 1987 eu trabalhava no INEP no MEC em Brasília e tivemos um grande esforço de fazer uma política nacional do livro didático e apanhamos e essa política não conseguiu avançar por pressão das editoras ontem eu referi o negócio dos 35 milhões então essa é uma história que eu ainda quero contar e escrever porque eu tenho todos esses documentos daquela época e são coisas assim fantásticas fantásticas certo eu como um jovem técnico trabalhando no INEP sabe lá Deus porque na época usava um cadastro de uma cor e um cadastro de outro calça vermelha vindo da Bahia com sobrenome preto você já imaginava o que me esperava Brasília de tomar esporro mas esporro mesmo de dirigentes da FAI porque dizendo que o INEP estava entrando na Seara porque não queria deixar que aquela vergonha que era a política do livro didático avançasse daquele jeito pois bem chegamos então nas TICs na cultura livre na rede digital e aí isso de novo nos levou a proposta do que nós chamamos de RIP Rede de Intercâmbio de Produção Educativa que é na verdade RIP com Y o RIP mesmo da contracultura na ideia de tentar estabelecer como no Folhas só que com uma linguagem do vídeo com a linguagem do digital tudo em software livre uma produção descentralizada de conteúdos a gente colocou conteúdos educacionais porque nós queríamos ser financiados pela FAPESB e era um edital de apoio à revolução da educação através das tecnologias e nós não seríamos malucos de botar outro nome mas não tinha nada de material educacional porque material educacional é qualquer coisa pego por um bom professor e levado para um processo educativo seja em sala de aula ou fora material nacional não nasce necessariamente educacional eu pego uma novela eu pego um streaming de vídeo eu pego um jornal eu pego um livro e no momento que eu levo ele para a sala de aula sendo eu um professor qualificado por isso a nossa ideia de que o professor tem que ser qualificado ele vira educacional aí eu só quero fazer uma rápida observação do que é política pública quando a gente quer de fato transformar a educação Schneider falou ontem Marilane falou agora e no município de Irecê a Secretaria de Educação compreendendo a importância do projeto RIP fez o que introduziu ainda informalmente que todo professor que produzir materiais para o projeto RIP quer dizer na verdade não é para o projeto mas produzir materiais em vídeo que forem utilizados nas escolas ganha um incentivo de 1% de aumento no seu salário sendo incorporado então isso é muito bacana que efetivamente como a questão salarial é uma questão grave termina sendo um estímulo bom esse videozinho se tiver chato demais a gente para nem eu vi ele todo pronto então o risco é maior ainda Théo me ajude aqui Théo para ver se ah não está aqui está aqui acho que está aqui não não é esse é esse que está aqui Oitenta e três anos. Então eu fico avaliando assim quanto tempo eu ainda poderei viver. A Bahia estava precisando, era escola de segundo grau com ensino prático, que foi um negócio que quase estava deixando de existir. Mas naquela época era muito diferente. A relação aluno-professor era muito diferente. Uma boa iniciativa é servir as pessoas que trabalharam aqui pela escola, trabalharam pela universidade. Agora, eu gostaria de colocar um negócio relacionado à educação, porque eu estou tentando relacionar a minha vida com os aspectos da educação brasileira e às vezes baiana. Eu tenho certeza que nós vamos construir uma outra cena. Aquela que eu sonhei, que dei muito de mim. Surgiu a ideia da disciplina e do projeto de pesquisa de um capítulo de um livro, do professor Charles Littbitten, em que ele diz você é o que compartilha o título do capítulo do livro. Isso virou um projeto de pesquisa meu no CNPq, virou um projeto para o edital universal, virou essa disciplina e virou material para alimentar o nosso projeto financiado pela FAPESB, da rede de intercâmbio de produção educativa. Na verdade, o currículo está encaixotando as pessoas e está, para usar uma palavra da informática, formatando muito radicalmente os estudantes para uma preparação que muitas vezes não dá conta, ou talvez na maioria das vezes não dê conta dos desafios contemporâneos. Só o nome da disciplina já me indicava que seria uma coisa boa para a minha formação, quanto estudante de pedagogia. Então, o nome Memória em Vídeo já me chamou muita atenção e achei fantástica. Pesquisei a emenda da disciplina. Nós, educadores, temos também que estar a par desses novos gêneros textuais, mais essas novas linguagens. E essa disciplina proporcionou isso para a gente, por isso que chamou minha atenção. A universidade tinha se constituído, ao mesmo tempo, num aprofundamento numa determinada área e numa profunda e intensa relação horizontal com as outras áreas. O projeto tem relação com audiovisual e eu passei uma experiência junto com os alunos de pedagogia para conhecer mais, sei lá, a parte prática de entrevista, câmera, iluminação, estúdio. Então, é muito interessante. Construir a fala nessa produção foi interessante. Foi um aprendizado e uma coisa nova que aconteceu. Eu nunca tinha participado de nada, aparecido. E até foi meio que um desafio. Pediram que a gente mesmo montasse a câmera, olhasse a altura. Então, para mim, foi completamente novo. E muito interessante, porque eu nunca fiz algo do gênero. O máximo que eu fiz foram pequenos vídeos numa câmera comum. Quando aluno, eu cheguei na disciplina Memória em Vídeo com essa perspectiva de chegar aqui, descobrir novos horizontes e compreender a educação a partir de um outro ponto de vista, me envolver com outras coisas. Eu vejo várias e várias oportunidades. Trabalhar com edição de vídeo, trabalhar com criação de roteiro, ouvir as histórias dos entrevistados. Está sendo um momento de aprendizado não só para mim, mas também para os meus colegas que estão em formação. Então, eu já vou aprendendo alguma coisinha sobre iluminação, vou aprendendo um pouco mais sobre enquadramento de câmera. Eu já vou aprendendo muito. É bom para mim poder fazer algo que já fiz, porque estou reesforçando o que já aprendi. E também eu posso ajudar as pessoas que não sabem o que fazer. Mas eu acho a informação mais importante da tecnologia. Por exemplo, as entrevistas e tudo o que eu aprendi delas. Seguramente essa poderia ser, e que bom se isso se constituísse, no embrião de um projeto de memória da ciência, da tecnologia, da educação, da cultura, no estado da Bahia. O fato de nós estarmos privilegiando o uso de formatos abertos e com o uso de software livre, é muito importante no projeto por conta de que ele pretende garantir, ele com isso vai garantir a possibilidade de que esse material seja acessível, independente da plataforma que estiver sendo utilizada, há de infinito. Isso me parece que é um princípio filosófico extremamente importante para o projeto. Você tem uma licença como a GPL, que garante que o software é livre, que você pode ver aquele código, adaptar para as suas necessidades, passar adiante o software em si ou as melhorias que você fez. Mas isso só tem um real valor social se você devolve diretamente para o projeto ou para algum repositório central onde outras pessoas podem aproveitar aquela melhoria. Será que a gente precisa entender de código para poder mexer em software livre? Não, a gente não precisa. Se a gente acha um defeito, se a gente consegue identificar isso e passar para o desenvolvedor desse software, a gente já está contribuindo. Eu fiz uma disciplina com a professora Bonila e eu não tinha conhecimento nenhum sobre software livre, falava até mal e ela até me falava, mas isso é porque você não conhece, você não pode falar mal do que não conhece. Então isso foi quebrando umas barreiras para mim e que eu tento passar para outras pessoas, mas que eu também preciso aprender muito ainda. Então eu estou tentando conhecer mais. Software livre é só mais uma dessas coisas que a gente tem que entender melhor e permitir que entre no nosso dia a dia para que a gente realmente faça uso, compreenda como ele pode se encaixar na nossa vida. O projeto RIP nasceu de uma aproximação minha com o professor Guido Lemos na Universidade Federal da Paraíba. Eles desenvolviam lá um projeto chamado RITO, Rede de Intercâmbio de Televisões Universitárias. E nós tínhamos já aqui uma demanda muito grande para essa dimensão produção de vídeo, produção de conhecimento, socialização do conhecimento. E aí na conversa com ele foi surgindo a ideia de alguma coisa que pudesse fortalecer as escolas no sentido de que cada professor, cada estudante, como indivíduo e no coletivo, pudesse colocar a mão na massa e produzir vídeos a partir do currículo real da escola. De tal forma que esses vídeos pudessem serem abrigados em uma plataforma, plataforma essa toda construída em software livre, que recebesse esses vídeos e possibilitasse que outros professores e outros alunos de outras cidades, de outras escolas, pudessem se apropriar de parte desses vídeos ou do todo e a partir daí, se apropriando deles, remixando, construindo novos vídeos. Todo esse movimento vai ter diversas vertentes. Eu acho que essa vertente da produção de vídeo por alunos de graduação, como é o caso aqui, é importante, mas ele não pode terminar aqui. Ele precisa realmente ser disposto para a comunidade, de maneira geral, conhecer, ter acesso a esse material, dar sentido, atribuir sentido para eles. Eu acho que é por isso que a própria disciplina já pretende guardar a potencialidade nos seus mais diversos níveis, seja com o fundo verde para que as pessoas possam usar da forma que acharem melhor, seja nas diversas linguagens. Então é guardar todas as potencialidades para que esse recurso seja aberto durante o seu processo, seja livre durante o seu processo de criação, e seja livre também, seja aberto, esteja disponível no seu processo final, enquanto produto. Meu nome é Antônio Fernando, eu estou no sétimo semestre de pedagogia, fui aluna da professora Irasse Picanço. Está sendo muito bom fazer essa disciplina, inclusive pelo conhecimento que a gente tem de ir pesquisando a respeito dos entrevistados. Fui aluna também na professora Irasse Picanço e tive a oportunidade de experimentar um pouco do grande conhecimento dela. Está sendo muito interessante participar dessa disciplina e eu espero que ela venha contribuir muito para a minha formação futura. Um aprendizado técnico, que eu acho que é o mais inusitado na disciplina, porque a gente tem muita teoria, teoria, teoria. E aqui é a parte prática, a gente aprende edição de vídeo, software livre, computador, tecnologia, câmera, entrevista, e isso fortalece mais ainda a pedagogia. O projeto, eu acho muito interessante, o fato da construção da memória, né? Aqui a gente constrói a memória da educação da Bahia. Eu criei, então, aqui, aqui na Bahia, a Faculdade de Educação do Estado da Bahia como centro pedagógico da UNEB. Quando eu comecei a dirigir a Faculdade de Educação, e que nós tínhamos de redigir o estatuto, discutir o estatuto para a redação final, eu fui a única unidade da UFDA que colocou o vice-diretor dentro do conselho departamental. A única, a única. A profissão de professora, sobretudo professora primária, né? Era uma função feminina. Tipicamente, não era a tia de mais adiante, né? Mas era a professora, que era uma figura que ocupava, inclusive, um espaço social. Era uma marca, a professora. Aí, no Santa Bernadette, era uma escola normal, quer dizer, escola de formação de professor. Quando eu entrei, eu já sabia que era uma escola de formação, que eu ia ser professora primária. Eu queria ser professora, eu gostava de ensinar. A faculdade de ensino tinha uma influência muito grande na vida social da cidade. E era, de longe, a melhor educação, no sentido amplo, que você obtinha na cidade. Então, eu acho que eu fui um pouco atraído por isso também. Depois, meu pai era médico, e como professor, ele tinha assistentes que trabalhavam junto com ele, e que eram próximos a nós e que conversavam. Então, esses eram todos médicos. Os amigos dele também eram médicos. Enfim, era um ambiente muito da área médica. E isso, sem dúvida, influenciou. E com isso eu fui para a medicina e fiquei. Descobrindo coisas, e aprendendo coisas, e compartilhando coisas, porque eu acho que o saber não nos pertence. O que a gente passa a saber e a conselho, a gente tem que se esvaziar, para se encher e tornar a se esvaziar. Porque se a gente ficar cheio, não cabe mais nada. Então, a gente tem que passar adiante, para se encher e valer. Eu penso assim. E esse ditado, saber morre com o seu dono. Tem que saber, pai. Saber que morre com o dono não é saber. Enquanto a gente é estudante, a gente está fazendo parte de todo o processo educacional. A gente é estudante e vai ser professor aqui, especialmente pedagogia. É ótimo, muito importante na formação de educadores. Eu acho que o professor tem que saber um pouco de tudo, né? É o profissional que eu acho que tem que ser mais completo. Para a minha profissão hoje, a disciplina está me ajudando muito. Nosso objetivo aqui não é fazer com que o estudante de pedagogia se transforme num diretor de cinema, num radialista, num cinegrafista, num videomaker. Não é essa função. A ideia de trazer todos esses recursos de tecnologia de formação para o cotidiano da formação do pedagogo, futuro professor, mas digo isso valendo para todas as áreas, é que nós precisamos compreender essas linguagens. A compreensão das diversas linguagens é fundamental para a compreensão do mundo contemporâneo. Enfim, a escola, na verdade, ela tem que se constituir como um grande espaço de diálogo entre os diversos saberes que compõem esse rico processo humanitário. A CIDADE NO BRASIL Esse é o endereço do projeto e quer dizer, é uma plataforma ainda em construção, quer dizer, ela não está em rip.ufa.br ela está operando, quer dizer, vocês podem se cadastrar, botar vídeo, baixar, editar, mas é claro que ela vai precisar de um aporte financeiro, técnico, em alguma instituição, ou federal, ou estadual, no sentido que ela possa se constituir num grande espaço da colocação de vídeos que a gente possa usar na educação. E o projeto Memória em Vídeo surgiu aí como uma possibilidade, mas a ideia mesmo, e nós fizemos isso nos laboratórios, nas oficinas, durante o período que o projeto foi financiado pela FAPESB, é que nas escolas isso começasse a acontecer, então, que lá no sertão, alguém pudesse filmar agora o problema da seca no sertão, e eu me lembro que eu, em 1980, em 1970, e blá, 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 eu comecei dando um curso de ciências para a formação de professores, falando como o professor de ciências poderia ajudar a acabar a seca. Nós estamos hoje, em 2012, vivendo na Bahia, um momento terrível de seca, com o racionamento de água, com o gado morrendo, com pessoas morrendo de fome, e animais morrendo de fome. Então, quer dizer, se a gente pudesse ter os professores registrando isso, trazendo esse material, aí no Rio Grande do Sul, pegando esse material, tudo nesse círculo virtuoso de produção, seria uma coisa muito bacana, e eu acho que esse que seria um papel muito forte das políticas públicas nesse sentido. Peço desculpas pelos vídeos, que estão longos, tem um monte de probleminha, mas nós estamos ainda terminando ele, e essa é a primeira vez que eu estou mostrando ele aí, já vi um monte de problemas, cada dia que vem tem um monte de problemas, não acaba muito, mas, enfim, essa é a ideia. Pronto. Obrigadão. Obrigado. Obrigado. Bom, acho que agora a gente pode ir para a conversa. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário sobre o que a gente ouviu na primeira parte? Débora, você viu se tem alguma coisa na rede? Será que? É o Roberto? Não, eu não, é o Roberto. O movimento Réia está se apropriando do movimento de cultura livre. Como vemos as noções de cultura na educação aberta? Bom, eu não consigo ver uma noção específica de cultura, uma questão do blog... Você colocou essa pergunta, né? Não precisava nem saber. Não precisava saber quem que era. Eu não acho que é uma... A gente podia pensar em uma questão de cultura que direciona o movimento da educação aberta, que eu acho que ainda não existe. Eu acho que a gente ainda não chegou nisso, ainda não tem uma voz única direcionando... Que o Folhas, por exemplo, pudesse ir para a África do Sul por alguma razão, essa discussão é complicada. Ela não é tão trivial, não é tão fácil você simplesmente jogar o Folhas lá, como se a Vula, que é um projeto que tem de produção de recursos didáticos para a África, ele tem todo um processo complexo de adaptação desses recursos. Porque de país em país, de grupo em grupo, a coisa muda. Eu acho que a gente ainda não fez isso muito bem. Acaba sendo aquela coisa um pouco superficial de vamos colocar exemplos locais. Mas exemplos locais às vezes também são viciantes. Você precisa de exemplos que não são locais também para as pessoas pensarem além do contexto delas. Fica um pouco nessa dualidade. Acho que a gente ainda não... Está muito básico. Acho que tem muito pouca gente discutindo o remix, que a parte da cultura é essencial. Acho que a gente precisa fazer mais disso ainda. E acho que no SBID esse ano a gente vai ter um simpósio dedicado a isso. Quando eu chegar, a gente avisa vocês. No SBID vai ser no Rio de Janeiro. Na verdade, não é uma, não. Eu aqui, com essa pergunta e essa fala de tela, eu teria 500 coisinhas para falar. Primeiro, eu acho que não se trata de educação se apropriando da cultura. Eu acho que não é uma questão de apropriação. o que eu acho que o movimento ré... Desculpe. O que eu acho que a escola está e tem que aprender é com as políticas contemporâneas no Brasil de cultura digital, de cultura livre. Quer dizer, porque a educação, ela é cultura por natureza. Então, uma educação que não compreende a cultura não é educação. E aí vem a questão de que, eu falei ontem, eu repito, e eu acho que não se trata de questão de adaptação. Eu acho que quando você coloca o exemplo de ir para a África, etc., não estamos falando de adaptação. Nós estamos falando de compreensão de que qualquer produto cultural é um produto datado e localizado. Qualquer produto cultural é datado e localizado. Então, se alguém pega amanhã, não precisa ser depois de amanhã, amanhã, essa transmissão aqui, que vai estar online, e não compreender que essa transmissão aconteceu e foi gravado no dia 30, no dia 31, na Casa de Cultura Digital, em São Paulo, às 10h30, 11h da manhã, não vai entender nada. ou o capióptico, se não entender nada, é ótimo. Vai entender errado, porque ele não vai entender o que está acontecendo aqui. Porque o que está acontecendo aqui é fruto desta interação nossa. Então, aí que eu acho que é fundamental a gente compreender, tem um vídeo do Jarmusch, sobre o estrangeiro, que é maravilhoso. quer dizer, a ideia, e esse é o perigo do Réa, esse movimento Réa, que só quer traduzir e adaptar cursos elaborados por grandes universidades para chegar em países pobrezinhos que estão abandonados, é um equívoco profundo. Eu sou contra isso. Eu não faço parte desse movimento. O que eu quero é saber que produção está se dando nos Estados Unidos, na Europa, e que produção está se dando na África, e que relação eu vou estabelecer, eu, enquanto africano, enquanto sertanejo, enquanto baiano, enquanto gaúcho, com essa produção que está se dando fora. Porque, é o meu capítulo do livro, resgatando a história do livro didático. Quando nós falamos no passado, em regionalização, o risco que a gente corria, e era um risco terrível, e por isso que a gente era combatido, era de falar de que o nordestino só vai estudar a partir do seu conhecimento local. Então, primeiro, é uma formação endógena e de uma crueldade total, porque aí o filho do rico fica com acesso ao mundo da cultura todo, e o filho do pobre, porque o universo dele, infelizmente, é desse tamanho, fica preso ali. Mas as questões são socioeconômicas que não lhe permite voar, digamos assim, fora da sua imaginação, que é maravilhosa. Mas que não lhe permite entrar em contato com música clássica, com exposições em Nova Iorque, exposições em São Paulo, etc. Aliás, está abrindo hoje à noite, às 19 horas, no Museu Afro-Brasileiro, no Ibirapuera, uma belíssima, seguramente belíssima, eu já vi algumas fotos, exposição de uns fotógrafos brasileiros que estiveram no Benin recentemente, em janeiro passado, com a curadoria de Emanuel Araújo. Então, esta relação entre o estrangeiro e o local é fundamental. No passado, qualquer tentativa de fazer isso regionalizado, localmente, era fadado, pelas condições de comunicação que a gente tinha, a ser uma produção umbilical, endógena, eu olhando dentro de mim mesmo. Hoje, não. Hoje, com esses recursos tecnológicos, eu sou local e planetário e não local ao mesmo tempo. Então, nós somos favorecidos para fazer essa relação entre o local e o universal. Aí, de novo, não se trata de importar a cultura, mas de fazer a cultura se remixar, remixar das culturas. E, claro, a escola tem um papel fundamental, porque a escola está com todo mundo ali dentro. A escola é o caldeirão cultural mais rico, porque as pessoas têm que ir para a escola, e eu continuo e continuarei defendendo que a escola tem que ser obrigatória. Porque a escola não obrigatória, ela é muito bacana para aqueles que têm acesso a esse universo de informações. Mas correu o risco. E, com certeza, esses que têm acesso a tudo isso não deixarão de pôr os seus filhos na escola. Quem deixará de pôr o seu filho na escola seguramente será aquela população que mais precisaria de ter. Não, obviamente, aí eu concordo com o Theo mais do que, mais uma vez, não com essa escola, porque essa escola, na verdade, ela recupera, não sei se vocês lembram, os mais antigos lembram, um livrinho lá de Campinas, o Carlos Rodrigues Brandão, chamado As Questões Políticas da Educação Popular. Chamava o livrinho. Quem fez pedagogia há mais tempo e deve ter lido ele, que era moda na década de 70 e 80. E o Carlos Rodrigues Brandão faz, na apresentação, uma entrevistazinha com o Cício, que é um lavrador, e ele pergunta o que é educação. E o Cício responde, educação para o senhor é a sua. E a minha é a sua. Então, essa escola não interessa, porque essa escola é uma escola que não interessa a ele. Agora, ficar só na dele não interessa. Tem que remixar. Tem que remixar. Ainda não interessa. 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 Ainda não interessa.